Bom dia, gente! Eu estou aqui no cabeladeiro hoje de novo. Nossa, é uma palavra muito difícil no português, cabeladeiro. De novo, vou cortar meu cabelo de novo. Estou aqui no cais frisórias em Monique. Pazem de novo, o Gui vai cortar meu cabelo de novo. Aqui. Pois é. E vocês gostaram muito do corte de cabelo da última vez. Vocês amaram o Gui também. Então, hoje de novo. Vamos mostrar um pouco como será. Já recebi um cappuccino aqui, água. E aqui vamos cortar meu cabelo. E tudo isso também é que eu já pensei que eu já tinha um novembro de tempo, mas é hoje de novo. Ah, é hoje de novo. Ah, é hoje de novo. É hoje de novo. Você está aqui e aqui. De novo. Sim, a gente, olha. É hoje de novo. É hoje, acho que é hoje que tem um cedo. Mas é hoje de novo. Foi hoje mesmo. Sim. Se a gente se desfazer, tudo bem. Mas o vídeo fica sempre tão bem. Sim, sim. Sim, sim. Sim, não sei. Sim, sim, não sei. Sempre que é algo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É verdade. Então assim, tem um sentido, né? Pois é. Agora? Ah, sim. Tchau. É, mas também acho legal que as pessoas se cuidam muito e... É, mas assim, eu gosto disso, ok, eu sei, a gente tem que se cuidar e tudo, mas o problema do brasileiro é quando começa a ficar muito extremo, sabe? Você tem que fazer isso, senão o fulano não vai te aceitar e você tem que sair assim, tem pra bonito, tem pra... Não é assim que funciona. É, pois é, pois é. Essa cobrança doida. É, é, é. Até hoje em dia melhorou muito com a questão das pessoas que são famosas na internet ou no Brasil, as pessoas que são consideradas famosas no Brasil, elas tem um posicionamento melhor com relação a isso. Vocês não, vamos supor, no Instagram ou quando eles vão falar alguma coisa num vídeo e não tem o porquê de estar montada e trabalhada, elas aparecem sem maquiagem, tem todo um conceito de, sei lá, todo mundo é natural assim, e eu tenho ruga e eu tenho isso. É, como a Anitta que mostrou a sua elite, da minha clipe. Exatamente. Que não é perfeito, sabe? Sim, 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 sim. Então assim, tá mudando aos poucos. É. Mas ainda, nas pequenas cidades, ainda é assim. Eu vejo isso muito na minha cidade. É muito assim, as pessoas cobram muito de que fulano tá assim e que ciclano é daquele jeito. É, é. Acho que é muito difícil. É, às vezes tem muita pressão para as pessoas sempre ficarem perfeitos. Mas ninguém tá satisfeito com nada, né? Sim, sim. A gente não consegue agradar todo mundo. Pois é, pois é. Sempre vai ter alguém que tem uma opinião diferente. É, verdade. Às vezes só para poder ir do contra, tem gente que só gosta de dar a opinião do contra para ser do contra. Isso você já deve ter visto quando você trabalha com a internet, então você sabe como que é. Verdade. Tchau. 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 E aí. Tchau, tchau. E aí vo meu amor foi ela dançando. Conversando com o manchete… E você chega… Isso, cem gar �is, sabe? Uns caras de pau e fala ah quer ir tirar uma foto. Pois é, pois é. Vai que eu dou o azar, ele me virar lá na minha vez e ela falou assim não agora eu tico contente Markus登 Gund pega um cara ai meu cara remove de 9… P medidas eu penso muito aqui no meu povo aqui… Pois é, pois é, pois é. Olha quem tá aqui do meu lado, fingindo que eu tava fazendo uma selfie, tirando a porta do outro. Pois é. Vou tirar um pouquinho pra frente. Muito engraçado. É, muito engraçado. Pô no aeroporto, quando eu tava aqui, eu conheci muito isso. Já no São Paulo, aeroporto você encontra muito famoso. É. Então gente, estamos prontos. Aqui meu novo corte de cabelo. Tô muito feliz de novo. O Gui fez um ótimo trabalho de novo. Tudo perfeito. Os lados aqui, aqui em cima. Muito, muito, muito bom. Tchau, tchau.